E a Índia bateu mais um triste número nessa pandemia. 4 mil pessoas morreram nas últimas 24 horas. E a Organização de Saúde Pública da Inglaterra está muito preocupada porque essa nova variante que surgiu na Índia já chegou ao Reino Unido. O alerta vem do país que já anunciou a imunidade de rebanho. Especialistas acreditam que a nova variante encontrada na Índia pode ser resistente aos imunizantes. Já que casos da nova mutação foram detectados em lares de idosos, onde as pessoas já receberam as duas doses da vacina. Nos últimos dias, os casos de coronavírus da nova variante foram registrados principalmente em Londres. O governo britânico voltou atrás e adotou a restrição de idades para a vacina AstraZeneca Oxford, as mesmas adotadas por outros países do continente. A recomendação agora é que o imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade Britânica seja aplicado em pessoas com mais de 40 anos. Os mais novos receberiam as outras duas vacinas aprovadas no país, Pfizer e Moderna. A precaução é para evitar a formação de possíveis coágulos sanguíneos. O Reino Unido também atualizou os países que fazem parte da chamada Lista Verde, lugares que os britânicos podem viajar sem necessidade de fazer quarentena. Entre eles estão Israel, Ilhas Malvinas, Austrália, Nova Zelândia, Gibraltar e Singapura. Portugal também faz parte desse grupo de apenas 12 países. Uma decisão bastante esperada por aqui, já que segundo dados do governo português, os britânicos são responsáveis por cerca de 20% da receita do setor de turismo no país.